Seguinte, eu que sou especialista em Bloxbridge, todo mundo sabe, trouxe aqui dois noobs, uma mais noob que a... Não, tá gravando, né? Tô dando risada, você é ruim no Bloxbridge? Eu sou ruim no PvP. Você é ruim no geral. Não, claro que não. Ele se acha muito. Vamos ver quem vai fazer mais ponto agora. Vamos, vamos ver. A Ellen... A Ellen, tadinha. Mano, eu duvido, eu duvido, todo mundo tá vendo isso aqui, que a Ellen vai fazer mais ponto que eu e o Hidro. Se isso acontecer, vai ser totalmente impressionante, eu mudo o meu nome. Tá, gente, é o mínimo, né? Não, eu mudo, eu troco de nome com você, eu viro o Enemafu e você vira o Hidro. Uma boa, uma boa, não seria engraçado. Não, eu tô brincando, eu acredito no seu potencial, tá? Tá bom. Eu acredito muito que você vai saber que fruta é essa. Os humilhados serão exaltados, tá? Eu não acredito muito não, me diz aí, qual é essa fruta? Que fruta é essa aí, então? A do leopardo. Não? Pode falar, Ellen, pode falar, vai. Essa é a Fênix. É a Fênix, já perdeu, já era. Agora essa daqui é pra mim, ó. Essa é a Blizzard. Bora ver? Especialista. Não, dá pra saber só pelo caminho, era confundível. Você ia acertar? Era confundível. Era Blizzard? Aham. Nunca vi uma Blizzard no bloco. Eu paro, é tipo assim, eu tô jogando. E eu sou noob. Não, eu tenho ela. Como é que você tem e nunca viu? Ah tá, você comprou de robô que você não tem física. Entendi. Mano, vamos ver qual vai ser que... Ah. Eu sei. Então pode falar. É a bomba. Ela ficou com o seu ponto, mano. Você tá com zero. Você tá com zero. Você tá ligado, né? Tá bom, tá bom. Beleza, um a um a zero. Vamos lá. Agora você tenta acertar essa. Não, agora ele? Não, você pegou a vez dele. Você pegou a vez. Vai lá, pô. Fala aí, conhecei. Conhecei. Eu não sei, gente. Você sabe? É só um quadrado. Ela não é a gente. É a dos quilos, não é? Não, a do quilo mudou. Um pião que é mais. Vai. Fala aí. O quilo mudou. É tudo das novas frutas. Tipo, design novo. Ah, todas as novas? Aham. Pode ser, ferrou pra mim então. Todas as outras eram todas quadradas. Como você ia saber? Era só tudo cubo. Mais fácil. Beleza. Você não sabe qual é essa? Sei. Mano, acho que não. Essa é uma door? Não, é a buda. Só pelo redondinho ali. Só pelo redondinho. Agora é a minha, né? Ah, pá. Tá, olha aí no ponto. Ah, essa aí eu vou roubar. Não vou deixar acertar não. Essa aí é a chopp. Ah, é. Na moral que você roubou o meu ponto. Eu dei meu ponto pra ele. Ficou justo. Tá, beleza. Você roubou de mim em vez de roubar dela. É a chopp. Parabéns. Parabéns, Inemó. Agora tá todo mundo encantado. Agora é a sua vez de novo, né? Qual é essa? Meu Deus, eu não sei nenhuma. Eu tô apavorada. Ah, não é ela? É ela, pô. Ah, tá. Qual é essa? Gente, eu não sei. E eu não sei qual é essa, mano. Manda bem real. Noobs. Essa daí é a Opi Opi no Me. A Control. Caraca. Pega, moleque. Caraca. Especialista. Especialista. Agora essa aqui pra mim. Aí é fácil. Não, pô. Essa é pra mim. Ah, vai, mano. Ganha logo. Você corta aí, vai. É a Flame. Não, não, não. Não, você não sabia que era a Dark. Você não sabia, velho. Você não sabia. Nossa. Nossa, essa enganou muito, velho. Essa enganou muito mesmo. Mano, pra fazer essa frequência nos vídeos agora no Box, atualmente tem pelo cabo. É, pelo cabo, tem o formatinho, ao redor, tem tudo. Então, por que essa aí não é a Flame? Tá, qual que é essa daí? É a Yami. É a Dark. Vai ser você, beleza? Vai ser eu. Vai lá. Qual é essa? Mano. Esse pequeno momento da minha vida. Se chama felicidade. Caraca. Me diz aí. Eu sei. Você sabe qual que é? Ah, mas não. Aí vai contar errado pra mim. Já era. Quando você falar, vai me dar ponto. Agora vai ter que fazer. Eu não vou falar, vai. Cara. Nossa, ela tem a camada em volta, mas eu não... Será que isso é uma camada em volta, mano? Será que isso não é outra parada? Parece que tá acabando na minha cabeça. O cabo dela me lembra muito, muito, muito. A Nike. Não, a Light. A Light? Você acha que é a Light? Então, só que eu tenho certeza que não é a Light por causa do outro jeito que é a fruta. Você já viu a Light, não? Não. Mas é porque o cabo lembra a Light. Eu não acho muito, não. Você quer que eu te diga logo? Só pra mostrar que eu sei, né? Já ia revelar. Essa não é a Venom. Não. É a Dog. É a Dog? É. Ah, o cabo tá pra trás. Tá pra trás, é a Dog, pô. Eu tô percebendo que eu vou ficar só com um ponto nisso aqui. Não, essa aqui vai ser fácil, ó. Acerta essa. Ah, essa é bem fácil. Essa tem como saber, vai. Gente, eu não sei. Eu não faço a mínima ideia. É um negócio... Vamos dar uma dica. Aqui em cima é um morcego. Ajuda. É um morcego? Ah, cara. É pra fazer um morceguinho, não. São asas. Ela é roxa, não é? Não. Você já ia errar também, mano. Eu também, então eu acho que ia errar. Tá, não sei. Você não sabe. Chuta aí alguma. Eu não sei. Que você sai do nome. Eu sei. Eu acho que o nome é de três por um, pessoal. Vai que é uma dessas três. E não é nenhuma dessas. Cara, eu tô empapado. Eu tô bobo, mano. Você tá achando que é a Shadow, né? Nã-ã? Você tá achando que é a Shadow, né? Eu tava achando que é a Shadow, então você fala que não é a Shadow. Não. É? É o que eu tô pensando que é? Aquela que é super cara? Não, né? Não é. Ah, tá ufa ainda bem? Nossa, eu falo, mano. Como assim? Essa é a fal. Pega! Nossa, eu não... Ah, moleque! É bom que ele contou pontos pra você, que era a sua vez. É, não contou pra ninguém, cara. É só pra você aparecer. Mas pelo menos não contou pra ninguém. Mano, se aquela era a Dark, então essa daí vai ser a Flame. Não tem jeito. Ah, que fácil. Especialista. Mil de QI. Mil de QI. Já foi a Dark, passou pra uma Flame. Eu vou começar a eliminar as pessoas que escondaram na minha cabeça. Quer ver que pra mim veio um bagulho que eu nunca vi? R-Word? Não, velho. Ah! Me diz qual é essa, meu irmão. Ah! Me diz qual é essa. Ah, é a Light? Essa é a Light? É a Light? Ufa! Finalmente! Finalmente, velho. Caraca! Você sabia? Não. Pra você... Nossa, essa tá muito fácil. Essa tá muito fácil, Ellen. Vai, me diz. Qual que é? Essa tá muito fácil. Dicas. Ó, é uma das frutas mais caras do jogo. Eu acho que é a segunda mais cara, hein, né? É. É a segunda... É a segunda fruta mais cara do jogo. Nela você se transforma em alguma coisa, e essa coisa voa. Meu Deus, você tá deixando muito fácil, né? Eu tô deixando muito fácil. Se ela não acertar, pelo amor de Deus, Ellen. Não sei. Quer ver? Eu vou deixar muito fácil, ela não vai saber. O usuário dessa fruta se chama Kaido. Não mudou nada! Não, na moral, velho. Na moral. Ah, gente. Sério mesmo? Sim. Bem sério, eu não sei. Não, sabe. Tá precisando assistir o One Piece, né? É a Dragon. Ah, não. Mano, ela é o que tem um formato mais reconhecível do jogo. Não, mais reconhecível que essa, só se... Ah, e pegou! Corra a fruta. Aí você tá me tirando. Corra a fruta. Vamos ver se é bom, vamos ver se é bom mesmo. Aí você tá me tirando. Fala aí. É só uma fruta quadrada, mano. É, o carro. O que eu lembro? Pode ser a gomo? Sim, pode ser a gomo. Mas também pode ser a da fumaça? Cara. Acho que não, hein? Ela é tentando me beitar. Eu vou dizer que é a gomo, não tem como acertar ela. Só é quadrada. Parece a gomo. É a gomo. Na cagada. Toma, toma. A goma é rubber. Ah, não. Aí você tá zoando, né, velho? Então, vamos ver qual vai ser pra você. Uma quadradona aí também. Nossa, eu peguei um detalhe. Pô, eu acho que eu peguei um detalhe pelo canto dela ali, mano. E aí? Talvez essa seja a dó. Essa seja a dó? Então, cara. Nossa! Nossa! Você também pensou? Eu queria te zoar falando que era a Portal, porque a dó não deu de novo. Mas é a Ice. Mano, era a lista do cantinho, cara. Era um bagulhinho de gelo, velho. Não. Ah, ela entendeu agora. Você tá lenta, velho. Não, aí é sacanagem. É a do peso. A do peso? É, errou. É, é, dez mil. Não é esse o nome. Dez mil. Ah, mas eu... Não, não, não. O ataque de 10 mil quilos, mano. Imagina descrever todos os ataques. Não, mas eu posso, gente. Eu posso, eu posso. Não, tá. Eu te dou esse pontinho. Tá, tá, tá. Essa migalha de ponto. Eu sei, eu sei. Leopardo. Perdeu o ponto. Boa! Aí tirou o meu ponto, cara. Era pra mim. A fruta Leopardo, essa era pra mim, cara. Você também não ganhou, você tá ligado, né? Tá, mas eu tirei o teu. Caraca, é que susto, mano. Tá muito café com leite pra ela, porque ela tá podendo fazer o que ela quer. Sim, então. Porque a gente tá muito... É, porque o canal é seu, né? Aí, tipo, você tá dando uma trela pra ela aí, mas tudo bem. É, vai, vai, vai. Ah, Love. Ah, eu sei. Love? Você não vai roubar minha conta. Meu ponto você não vai roubar, não. Ah, o que é? O meu ponto você não vai roubar, não. Eu nem é mais maligro que eu. Eu até deixei. Vai, vai. Não tem pensar. É a Love. Nem pensar. Verdade, quanto ponto eu tô enquanto você tá? Eu tô com mais que você, mano. Será? Eu tenho certeza de gente chorar aí, cara. Eu tô com mais que você. Não, a gente tá botando aí os pontinhos tudo certo. Tá, então. Eu chuto que eu tô com 10. Você tá com... 10? Tá louco. Tá louco. A gente tá na fruta. Não, não. Eu já era 36, né? Vai, vai. É pra você. Qual é essa? Não me pergunte, não. Olha pra mim, porque eu não sei. Ó, eu tenho o direito de roubar seu ponto. Não, mas você tem o direito. Fala alguma coisa, fala alguma coisa. Você tirou meu ponto. É a magma, é a magma. Ah, moleque. Peguei meu ponto de volta que você pegou. Você não pegou o ponto. Só excluiu. Você só não fez ela ganhar o ponto. Peraí, gente. Tá no meu canal, minhas regras. Ah, gostei. Só quem tá vestido de tubarão pode roubar os pontos. Gostou da minha regra? Eu nunca sei que tubarão usava por essa, sabia? Não, não. Tá tranquilo. Minha fruta agora, então, é a porta. Vamos lá? Passei. Sua vez. Nossa, qual será a minha fruta? Qual que é? Eu não sei. Não sei qual é a minha fruta. Se fosse pra ela, nem assim ela ia acertar. Tá ligado? Qual será a minha suspensa? Suspensa. Ainda tô achando que você pode errar. Quake. Como é, Quake? Pô, tá desacronástico eu errar, né? Eu fiz de propósito, tava com dó de você. Acerta essa. Essa é muito fácil. Mano, ela tem um formato muito característico. Ela tem um formato de uma caveira. É a da caveira. Ela é verde. Não, pô, peraí. Ele falou que tem o formato de uma caveira. Tu me fala. É a da caveira? É a que quando você come, morre, você vira uma caveira. Isso eu te falei ontem no teu vídeo. Sim. Ela tá só hipoteticamente. Gente, eu não sei os nomes. Como é que é? É com G que começa, não? Meu Deus. Tá, mas eu acertei. Ponto. Deixa eu te dar esse ponto. Dá esse ponto caramba. Não, não. Ah, sério? Ah, aí, ó. É Revive o nome dela. Como é que eu vou saber o nome? Você morre, você volta à vida, você revive. Você revive. Ah, fala sério. Vocês estão roubando. Muito noob. Nossa, que fruta? Será que é assim? Rumble. Aê. Eu já tô falando rápido. É o cabo. O medo de roubar e de mim. É o cabo. É a fruta do Pikachu. Ah, Shadow. Pô, agora veio, né? Agora veio. Ah, Shadow. Mano, é uma asa gigantesca. Você falou que a outra era Shadow. É, porque eu não entrava, mas roubei o cabinho é a mesma coisa. É, o cabo é igual, o cabo é igual. Vou dar esse desconto pra você. Vai, essa é dessa. Pô, é, nem recebeu e fala assim, eu odeio essa fruta. A fruta gira. Você gira. Sim, você gira. É o poder da fruta. Falou ontem, eu também não lembro. Mano, na moral. Gente, eu não entendo, eu não sei. O único poder que ela tem é girar. As três que eu sabia, as quatro, já foi. O poder dela é girar. Só chuta, um nome. Eu não gosto da dica. Ela tá chutando a minha perna aqui, que é da dica. Não, não vai acontecer. Cara, é literalmente a fruta do giro. É a espinha. Ai, gente. Olha, Bloxford é um jogo em inglês, então muitas frutas vão ser inglês. A gente falou que giro é só se faz. Tá aí, eu não sei inglês. Não, se ela falasse fruta do giro, eu até aceitava. Tá ligado? Eu até aceitava se ela falasse fruta do giro, porque o Bloxford traduz pra isso, né? E agora sou eu? Ah, sério? Cara, eu desconfio que seja a spirit. Só acho. Ah, sério? Só acho. Pô, olha, mano, você tá pegando muito, muito fácil, miserável. Mano, é sorte. Eu não posso fazer nada. Mas o mais difícil pagou. Pagou, não. É. Era só um quadrado. E aí? Tá falando que eu tô pegando fruta fácil? Você tá falando que eu tô pegando fruta fácil? Que fruta é, Selly? Dragão. A dragão já foi. Já acabou de ir a dragão. Ah, não sei. O cara tá entregando a dele. Essa é a Venom. É a Venom. Ah, era ela. Você falou que já usou ela. Era a sua fruta que você falou que era a sua favorita. Por isso eu te perguntei. Meu Deus, Ana. Que negação. A gente tá precisando jogar um Blox Fruits. Tem que te dar umas informações aí porque tá difícil. Ai, não acredito. Então me diz qual é essa daí, então. Não tá difícil. Ah, essa é da minha portão de favorito. Sério? Sim. O negócio é dele? Acho ele muito da hora. É, ele é da hora, ele é da hora. E aí? O que tu acha? Ó, tem umas patas assim. Lembra uma aranha. É, então. Manioca solta a teia. Eu não vou te ajudar. O nome da fruta é em inglês. Ai, gente, eu não sei. Você estava deixando a minha parte. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, velho. É impossível. Não, não. Isso é impossível. Vocês estão me deixando nervosa. Aranha. Inglês. Tô indo embora. Não, não, não. Pera aí. Você já assistiu Homem-Aranha? Homem-Aranha é o filme do Homem-Aranha. Inglês. É? Man? Tem um nome e vem man depois. Homem-Aranha é inglês. É que vai sair sonho. Eu não tô brincando. Eu desisto. Eu desisto dela. É a Spider. Ai, gente, eu esqueço quando eu fico nervosa. Minha cabeça fica aqui. É uma interrogação. Eu tô vindo embora. Quem vai embora sou eu, eu tô sendo humilhada. Ela não tá sendo humilhada. Mas era só você traduzir a Aranha. Você ficou com pressão falando no meu ouvido. Eu fico... Na próxima, gente, fica caladinho. E só deixa ela pensar. A mente pensante. Vamos ver. É a Diamond. É a Diamond. Ai, pra mim vai vir uma que nem Deus sabe qual que é. Você vai ser uma quadradona. Toma. Opa, legal. É a Gravity. É a Gravity. Agora pra você, a gente vai ficar, ó, calado. Vai. É isso aí. Ai, gente, eu não sei. Não adianta, entendeu? Não adianta. Eu vim aqui só pra passar vergonha. É o imã. Meu Deus, o imã que faz tonho-nho-nho, velho. Não, é. Como é que é o nome? Calma, eu vou lembrar. É um bagulho que tu usa pra pular, tá ligado? Eu esqueci. Tava na ponta da língua. Começa com M. Metal. Não, moral. Você fala que é a fruta da mola, tá? Só pra ele achar que você acertou. Pode voltar, hein, né? Volta logo pra gente acabar o vídeo. É a fruta da mola. Boa, acertou. Acertou. Eu tenho certeza que o tempo que eu saí daqui, o Vitro falou o nome da fruta. Você não tá botando fé na menina. Por favor, comentem. Realmente ela acertou sozinha? Acertou. É a fruta da mola. Nossa, como você acertou isso. Obrigada, gente. Obrigada. Nossa. Ela entende muito, né? Spike. Frutinha do espinho. Vai, pra você. O que é isso? Porque isso é uma junção de frutas. É impossível acertar o quê? Eu duvido. Mano, caraca, como assim? Isso é uma leoparde, uma quake, com... Não, não, pera. Isso é uma leoparde. Caraca. Isso é uma leoparde, com uma spider, com uma gravity, com uma flame, com uma buda. Sei mesmo. Você vai passar, vai ter tudo isso, tá? Não vai, mano. É a nova fruta. Veio na atualização 20. Para, isso não existe. Mano, tô te falando. A nova fruta. Ah, para. Olha aí, você todas juntas, é o que pouco sobrou pra mim, mano. Ah, você acertou. Não, não acertei não, porque... Tem o nome pra ela? Faltou a Light. Não, faltou a Light e a Leopard. A do espinho tá ali também. Não, a Leopard falou. Ah, não, faltou a Light, a do espinho. A do espinho. Ih, mano, não sei quanto eu disfrutei. Pelo amor de Deus. Eu só tenho uma certeza. Que eu ganhei esse vídeo, eu fiz mais pontos. Não vou ter que trocar de nome com o Nebo, porque ela foi uma negação. E é isso. Deixa o like. Eu apoio você. Você tenta. Obrigada. O que importa tem que tá? É isso. É, só não serve pra ganhar.